Se você já usa óculos ou vai começar a usar agora, você já deve ter escutado falar sobre a DNP. Mas o que isso significa? O que a DNP tem a ver com o óculos? São essas perguntas que vamos responder no vídeo de hoje. Olá, eu sou a Luísa da Lenscope. No vídeo de hoje, eu vou te ajudar a entender por que essa medida DNP é tão importante na hora de fazer o seu óculos. E já se inscreve aqui no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo que postamos toda semana na intenção de te ajudar a ter a melhor versão do seu óculos. Nós da Lenscope somos uma health tech que faz o uso do que há de mais moderno na tecnologia para transformar a jornada de lente para óculos aqui no Brasil. Com o nosso serviço 100% online, você faz a lente do seu óculos sem precisar sair de casa. Acesse lenscope.com.br e conheça uma nova maneira de fazer lente para óculos. Ah, e também, economizando muito mais. Ao sair do oftalmologista, algumas receitas de óculos vêm com a inscrição Medir DNP ou DNP a medir. Mas o que essas siglas significam? A DNP é a distância nasopupilar. Ela se refere à medida em milímetros da distância das nossas pupilas em relação ao nosso nariz. Você já deve ter lido também na sua receita de óculos a medida DP, que é a distância pupilar. Essa medida se refere à distância entre nossas duas pupilas. Essas duas siglas, DNP e DP, são escritas pelo oftalmologista na sua receita de óculos. Elas servem para informar o técnico óptico que a distância entre as suas pupilas precisam ser medidas para a montagem da lente na sua armação. É somente com essas medidas que é possível fazer uma perfeita correção da sua visão com lentes de óculos e uma rápida adaptação com o seu óculos novo. Além disso, a distância nasopupilar é a única medida que varia de pessoa para pessoa. Ou seja, não existe uma medida DNP padrão. Cada pessoa tem a sua medida. Então, ela precisa ser medida para que o seu óculos seja montado e ajustado especialmente para você. Agora nós vamos te explicar por que é tão importante fazer essa medida perfeitamente antes de fazer o seu óculos. É assim, para que você consiga enxergar corretamente, o centro óptico da sua lente de grau precisa estar posicionado com o centro da sua pupila. E é nesse processo que entra a DNP. Essa medida serve para determinar a posição do centro óptico da lente na sua armação. E aqui vai uma curiosidade. Além de influenciar na sua adaptação com óculos, a medida DNP pode influenciar também na espessura final deles. De maneira geral, se você tem uma DNP pequena e escolhe armações maiores, o seu óculos pode ficar bem mais grosso. Principalmente se você tem um alto grau de miopia. Isso acontece porque o recorte das lentes para serem montadas na sua armação é feito próximo às bordas. E essas bordas são mais grossas em lentes corretoras de miopia. Se você quiser saber se o seu grau é alto, nós vamos deixar o nosso vídeo aqui em cima, explicando como é classificado cada grau. E se você quiser dicas na hora de escolher uma armação para que o seu óculos fique mais fino, nós temos uma ferramenta no nosso site que te dá dicas personalizadas de acordo com o seu grau. É só você acessá-la em scope.com.br e preencher as informações de acordo com a sua receita de óculos. Se você tem alta miopia e quer descobrir como ter um óculos mais fino, leve e confortável, nós já temos alguns vídeos aqui no nosso canal explicando como ter um óculos mais fino. Os links estão aqui na descrição do vídeo para você dar uma olhadinha depois. Agora, se você quer ver como ficam os óculos de alto grau de miopia com as lentes de resina mais finas do mundo, é só acessar o nosso Instagram. Lá, postamos resultados diariamente. O que acontece se a DNP for mal feita ou se ela estiver com as medidas erradas? Terei problemas com o óculos novo? Quando a medida da distância entre as suas pupilas em relação ao nariz é medida de forma incorreta, você terá problemas para se adaptar com o óculos e também para enxergar bem. Os sintomas mais comuns nesse caso são as dores de cabeça frequentes quando você está utilizando o óculos e também não conseguir enxergar bem em todos os pontos do seu óculos. E aqui vem um alerta. Para quem tem alto grau de miopia, precisa ficar mais atento ainda com essas medidas, já que algumas ópticas acabam descentralizando essas medidas na hora de fazer a montagem do óculos. Essa prática é realizada para fazer com que o seu óculos fique mais fino, mas isso não é o recomendado. Aqui na Lenscope, nós não fazemos e não encorajamos essa prática. Além de dificultar a sua adaptação com o óculos, ao longo do tempo, essa descentralização das lentes pode prejudicar a sua visão. Vamos te mostrar como fazemos a medida DNP aqui na Lenscope, garantindo com que você se adapte perfeitamente com o seu óculos novo. Nós utilizamos um software que realiza as medidas da DNP de forma mais precisa, garantindo mais segurança e, principalmente, eliminando possíveis erros humanos. Além de medir a DNP, o software também mede o primeiro reflexo de Purkinje e a altura de montagem. E, dessa forma, nós garantimos com mais precisão a centralização das lentes na sua armação. Para fazer essa medida, é muito fácil. Basta você nos enviar uma foto com um cartão, que tem a tarja magnética, como nessa foto. Já nessa outra foto, é como o software faz a leitura das medidas, como já mencionamos. Veja só, nós já temos um vídeo aqui no canal mencionando como tirar a foto DNP passo a passo para você entender tudo certinho. Agora que você já sabe sobre a DNP, que tal conhecer uma nova maneira de fazer lente para óculos sem sair de casa? E o melhor, economizando muito mais. Aqui na Lenscope, nós trabalhamos com as lentes mais finas para todos os graus. É muito simples fazer sua lente de grau de forma online. Basta você acessar lenscope.com.br, colocar o seu grau e escolher a melhor lente de acordo com o seu dia a dia. Depois você já recebe a lente mais indicada de acordo com o seu grau e também dicas personalizadas para você ter a melhor versão do seu óculos. Esperamos muito ter ajudado vocês. Deixe o like aqui no vídeo se você tiver gostado. E se você ficou com alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que a gente responde vocês. Até o próximo vídeo. Até mais!